Por que que eu não pego a maldita porra lá que tá vazia? Esse pessoal é burro demais, cara. Pega essa merda aí que tá vazia e vai na fé. Bixô. Eita porra. Agora me diz, Zé Luiz, qual é a explicação pra um cara jogar os pneus pra cima, assim, numa pista dessa? Qual é a explicação, a não ser um pai tola de um fela de uma puta barbeiro? Lotada de fela da puta, barbeiro. Isso aí é barbeiragem, cara. Ah, não foi esse que é aqui? Foi esse aí? Não. Olha lá, ó. Olha a imundícia ali que ele atochou na traseira. Olha lá. Ó, ó, tá, ó, não. Esse carro aqui pegou aquele palho, será? Olha lá.